O que é isso? Ela tem apenas 24 anos e se transformou em uma das maiores artistas do mundo pop. Só que Lady Gaga nem sempre foi essa figura, polêmica, cheia de plumas e paetês. Esse vídeo foi gravado em 2006, quando a cantora ainda era chamada pelo seu nome verdadeiro, Stephanie Joanne. Será que alguém aí nesse bar poderia imaginar que essa garota faria tanto sucesso? Além de pesar alguns quilinhos a mais, outra grande mudança foi o cabelo. Dizem que ela resolveu clarear para não ser comparada a Amy Winehouse. Será que é verdade? Quem pensa que Beyoncé deu seus primeiros passos rumo ao estrelato no grupo Destiny's Child está muito enganado. Esse vídeo foi gravado em 1993 e mostra uma Beyoncé irreconhecível. Na época ela era uma das componentes do grupo Girls' Time e dançava hip-hop. Quem diria, hein? A garotinha cresceu, apareceu e hoje tem mais de 50 milhões de discos vendidos. Sucesso absoluto. Antes de se tornar uma das integrantes do Black Eyed Kiss, Fergie deu as caras em um grupo de hitman blues chamado Why the Orchid? Ou Orquídea Selvagem. Na época suas madeixas eram bem louras e ela dividia a cena com outras duas garotas. O grupo não chegou a fazer tanto sucesso, mas foi por causa desse trabalho que ela foi convidada a fazer parte do Black Eyed Kiss. Uma coisa é certa, desde muito novinha Fergie sempre foi uma garota de parar o tranco, não é mesmo? Antes de sair por aí com sua Umbrella, Rihanna se apresentava em diversos festivais nos Estados Unidos. A jovem sempre soube o que queria da vida. Em uma das apresentações, Rihanna foi chamada para gravar o primeiro disco, que a consagrou como musa pop. Este vídeo é de 2002. Rihanna surpreende a todos ao interpretar o sucesso Hero de Mayara Carey. Ela é sem dúvida uma das mais belas e talentosas cantoras do mundo pop. Cristina Aguilera começou sua carreira bem cedo, participando de programas na TV. Essas imagens foram gravadas em um show de Calouros, em 99. Repá, desde pequena a voz já era fantástica. Grafinha, né? Mudou quase nada. Justin Timberlake também começou a carreira muito cedo. Ele só tinha 11 anos aí, mas já era ousado em suas performances. Um fato curioso é que o pequeno Justin ficou em segundo lugar neste show de TV americano. E foi essa garotinha que está ao lado dele quem venceu. Mas depois disso, ela desapareceu do mapa. Antes de ficar famosa, milionária, raspar o cabelo e ser a polêmica em pessoa, Britney Spears também se apresentou em muitos programas de TV norte-americanas. Esse vídeo é a prova. Desde muito cedo, ela já era uma princesinha do pop. O astro Tim Justin Bieber ainda é novinho. Não tem um passado assim tão, tão distante. Mas na infância, ele postava alguns vídeos na internet. Nesse aqui, ele surge com uma aparência bem diferente. Olha só a cabeça dele, toda desenhada. Já pensou se ele tivesse virado uma celebridade usando esse corte aí? Ah, imagina o número de fãs que ia imitá-lo. Bom, bem melhor esse look de agora, né? You are. Yeah, man. Você é o meu pai. Na internet, também surgem vídeos de artistas brasileiros antes do estrelato. Nesse aqui, Cláudia Leite tinha só 16 anos e cantava em um grupo de forró. É, o tempo fez bem pra ela, né, gente? Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Você vai se dar bem, e eu também. Antes de brilhar nos palcos, era na passarela que Ivete Sangalo dava o ar da graça. Dá uma olhada nesse vídeo. Quem poderia imaginar que essa modelo aí iria se transformar nessa mega cantora? Olha aí, repara no modelito, um luxo só. Comigo é a base do beijo, comigo é a base do amor. Comigo não tem de sentir que não tem sol e não mora.